Engrandecer a vitória deste Real Madrid porque ele fez por isso, trabalhou para isso, tem jogadores para conquistar isto que acabaram de conquistar, mas também, mas também do outro lado está uma equipa que dá um grande mérito a esta vitória. Os jogadores do Real Madrid vão agora para junto da sua aficione, que não arrede a pé, ao contrário dos homens do Atlético de Madrid, que foram, eu diria, ao longo dos 120 minutos infatigáveis no apoio à sua equipa, esses sim já estão a abandonar o estádio da Luz. É o momento da festa dos adeptos do Real Madrid, até Carlo Ancelotti, eu diria, utilizando uma expressão dos espanhóis, perde um bocadinho os papéis porque consegue realmente também exteriorizar tudo aquilo que certamente vinha acumulando nas últimas semanas, já que o Real, nas últimas jornadas do campeonato espanhol, acabou também por imputucar a possibilidade de ser campeão do seu país. Sim, sim, é um treinador que é um vencedor, um ganhador, e conseguiu impingir na sua equipa, impingir, entre aspas, na sua equipa, esta forma de estar no futebol. E hoje está...